Música 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 Boa noite, estamos aqui em casa da Senhora Sandra que tem o segundo domingo de Espírito Santo do Barro São Pedro. É a primeira vez que lhe sai o Senhor Espírito Santo? Não, já é a terceira vez. E há quanto tempo é que teve pelas últimas duas vezes? Há dois anos. E qual é a sensação de ter o terceiro, pela terceira vez em sua casa? É sempre a mesma, é sempre bom. A casa está sempre cheia e quando mais vezes ele quiser vir, mais vezes eu o queiro. Quem é que teve a ideia de fazer este altar e como é que... Eu falei com a Diana, disse ela para ela fazer o altar ao gosto dela, como ela bem quisesse, e ela então teve esta ideia que o fez. Ela e mais a mãe. E foi sempre ela que fez também os seus outros? Sim, os três anos que eu tive, foi ela sempre a que os fez. Como é que tem sido rezar ao longo desta semana? As pessoas, tem vindo muitas pessoas? Sim, tem. Até por acaso tem tido uma casa bem composta, como a gente costuma dizer. Não há reclamar. E Domingo, quando entregar o Espírito Santo ao próximo Imperador, o que é que vai sentir? A casa vazia. Quando a gente chega, a gente sempre falta aí o cantinho, fica meio para o vazio, mas pronto, a gente já sabe que ele vem, mas vai ter que se ir embora. É isso. Ok, muito obrigada e tudo bom. Obrigada a menina também. Obrigada. Pai, da nossa tranquilidade, livrai-nos do inimigo, em vossa paz nos guardai, para rejeitar-nos do mar, os nossos passos guiar, que nem不行, que o nosso amor é uma chainsão que o nosso Senhor damos nada para rejeitar. O Senhor Amém.